Olá, estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas, canal 9, e você também que sempre nos assiste via internet no www.tvsetelagoas.com.br A você que nos assiste também após a nossa exibição ao vivo pelo canal do YouTube, TV Sete Lagoas, barra YouTube, é sempre um prazer estar com você aqui na tela da TV Sete Lagoas. O nosso programa Santiago Entrevista, ultimamente, tem discutido aqui assuntos muito importantes com relação a Sete Lagoas e a nossa região. Os convidados são muito, mas muito especiais. O último que nós recebemos foi o prefeito de Sete Lagoas, que deu aqui pra gente uma visão muito ampla do futuro de Sete Lagoas, das coisas que estão acontecendo também, e do que a gente tem que se preocupar, do que a gente tem que pensar pra o futuro de toda essa sociedade que está na nossa volta. E hoje a gente tem um convidado também especial que faz parte desse trabalho da atual administração de Sete Lagoas. Ele que veio, assumiu e tem emprestado aí um trabalho excepcional. A gente não o convidou por acaso. Foi até uma indicação aí do vereador Renato Gomes, que talvez também poderia estar conosco nesta entrevista, mas ele hoje, com um problema aí, um problema de garganta, não vai participar. Mas eu acredito que mesmo assim o programa será bastante interessante. Nós estamos recebendo aqui, vou falar o nome completo, Saulo de Souza Queiroz. Está aqui, ele que é o atual secretário de desenvolvimento econômico e turismo, indústria, comércio e agropecuária de Sete Lagoas. Olha pra você ver o tamanho da secretaria. E eu acredito que pra um cidadão estar na frente de uma secretaria deste tamanho, tem que ter uma baita de uma competência, um conhecimento, né? Acredito que o Márcio Reinaldo não lhe convidou por acaso. E eu queria inicialmente cumprimentar o senhor e já de antemão abrir espaço pra que o senhor pudesse falar um pouquinho da sua pessoa em si, da sua formação, pra que o Sete Lagoano que não o conhece possa conhecer um pouquinho melhor. Porque eu acredito que o senhor está numa função estratégica dentro desse momento especial do Sete Lagoas. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, senhoras e espectadores, senhoras. Na verdade, realmente eu vim por um desafio muito grande, né? Por indicações e convite especial do nosso prefeito Márcio Reinaldo. Realmente eu vim de iniciativa privada, vim de área pública, estadual e federal. Estando na Secretaria de Estado no governo passado, tendo a direção da CEMIG, direção da Eletrobras, empresas diversas aí dentro do ramo de construção civil, de Usiminas, Vale do Rio Doce, com três cursos superiores e mestrado. Quer dizer, então é meio chato a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu acho realmente que pra mim é uma honra poder ter essas formações, essa experiência profissional há praticamente 39 anos de mercado e estar podendo trazer esse e dispor pra cidade de Sete Lagoas, pro povo de Sete Lagoas, pra administração Márcio Reinaldo, né? Esse trabalho que a gente tem feito com tanto afinco, que a gente tem feito com tanta vontade e com tanta determinação. Porque Sete Lagoas, eu tenho dito sempre que é a bola da vez, dentro do vetor norte, né? Belo Horizonte não tem pra onde mais crescer e receber as empresas, as indústrias e o desenvolvimento social e desenvolvimento econômico sustentável, a não ser que seja aqui em Sete Lagoas, né? Sete Lagoas é um grande centro, é um grande polo, agregam diversos municípios ao redor, de 70 a 100 municípios, e com a infraestrutura que tem, com a base que tem, com todas as empresas aqui tão importantes já existentes no município. Nós estamos vivenciando a nível nacional, né? A nível estadual uma crise, crise esta que nós estamos conseguindo trazer grandes empreendimentos, grandes empreendedores, grandes negócios pra Sete Lagoas. Então, realmente, é um peso muito grande, é uma dificuldade muito grande, mas que nós estamos conseguindo fazer acontecer, né? E estamos conseguindo também com que a sociedade, com que os políticos locais nos apoiem, nos deem, e é o que eu tenho sempre pedido também, que a população enxergue que nós não estamos vivendo um momento diferente, nós estamos vivendo um momento de crescimento, de desenvolvimento, no turismo, na agropecuária, na indústria, no comércio, no desenvolvimento econômico, e que a população e os políticos têm que dar as mãos com a gestão da prefeitura atual, do nosso prefeito Márcio Reinaldo, porque só assim nós vamos conseguir vencer as etapas e os percalços que nós temos que vencer também, no sentido de trazer bons frutos pra cidade, que tanto merece, que é uma cidade tão bela, um povo tão querido, que eu acho importantíssimo isso como um todo pro governo. Doutor Saulo, mas a gente vê alguns comentários a nível nacional, principalmente no noticiário recente de cortes do governo, e uma crítica muito grande com relação a que o governo deveria cortar também nas secretarias. Eu acredito que pelo tamanho que é essa secretaria, deve ter sido um trabalho aí de cortes também, e de uma junção, porque, olha só, desenvolvimento econômico, turismo, indústria, comércio e agropecuária. São vários setores em uma secretaria só. É possível trabalhar dessa forma? Porque, realmente, eu acredito que o senhor deve ter lá uma demanda altíssima. É, na verdade, é uma secretaria muito pesada, de muita responsabilidade, mas dá pra trabalhar, dá pra fazer, e estamos já trazendo resultado em todos os segmentos que o senhor falou aí. Todos os segmentos que o senhor citou, inclusive quando eu falo em agropecuária, tem abastecimento também, então, em todos os segmentos, nós estamos tendo resultados, estão tendo melhorias, estão trazendo novos empreendimentos e novas melhorias para a cidade. Realmente, é uma junção, sim, a nível do município, a nível da administração do nosso prefeito Marcio Reinaldo, justamente procurando ter uma administração mais enxuta, nas secretarias menores, com o pessoal mais qualificado, mais enxuta, a nível de ter menos custeio, ter menos condição, porque cada dia que passa, os recursos, não só recursos do Estado, como federais, eles estão minguando, a palavra certa é essa, não vem ocorrendo, não vem acontecendo. E é justamente o que eu acho também, que deve ser feito a nível do Estado e a nível também federal. Como eu já estive no lado federal, já estive no lado estadual também, a gente vê que não há condição, isso é uma posição minha, pessoal, de ter o volume de ministérios que tem, de secretarias de Estado que tem, com a conjuntura atual que nós estamos vivendo. Isso tudo respinga onde? Respinga no município. E o município é que é a fonte original de receita para o Estado e para a União. Quer dizer, nós pagamos o imposto, ele chega lá e não retorna. E não retorna. Então nós não temos tido a resposta, nem do Estado, nem da União, com relação a esse retorno para nós. Vem caindo drasticamente o repasse da União, quando vem, do Estado também. Então nós estamos sobrevivendo com os impostos, com as coisas locais do município. Então isso é em todo segmento, não é só na minha pasta, não é uma pasta enorme dessa. É o que eu tenho dito, a gente não tem que ficar reclamando do que tem ou do que está faltando. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. Nós temos que fazer as coisas acontecerem com tantos profissionais que a gente tem, tantos equipamentos, tantos veículos. E o que a gente tem, a gente tem que realmente fazer mágica e fazer as coisas acontecerem. Porque nós não podemos depender nem só do próprio município, pelas dificuldades que estão, do reflexo do Estado e da própria União, da nossa nação brasileira. Agora, eu acho que para você que é telespectador e está nos assistindo, é bom que você também possa refletir sobre dois momentos diferentes. Que é o momento nacional, onde a gente está vendo só corte, né? O governo cortando. A gente vê uma situação até diferente no Estado de Minas Gerais, porque trocou o governo e passa-se por um estudo para depois as coisas voltarem a andar normalmente. Mas, assim, o que sinaliza para a gente, no final de tudo isso aí, é que o recurso que era para vir não vem. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar com menos dinheiro e tem que se virar nos 30, como dizem. Agora, Sete Lagoas vive um momento onde as empresas estão querendo vir para cá. Independente desse momento que o país está vivendo de cortes, as empresas, mesmo assim, estão querendo vir para cá. E essa secretaria, ela é de grande importância nesse momento. E eu queria que o senhor, doutor Saulo, desse para a gente uma explicação dessa visão. O que realmente está acontecendo? Porque a gente vê que realmente Sete Lagoas é a bola da vez. o que está acontecendo, por que essas empresas estão querendo vir para cá. É um trabalho que realmente está sendo feito pelo governo do Márcio Reinaldo. Porque, assim, eu acredito que se for pensar numa situação normal, hoje todo mundo estaria em crise, ninguém estava querendo investir na cidade, ninguém estava querendo vir para cá. Não seria mais normal pensar assim? É, foi bem colocado pelo senhor isso aí. Porque, inclusive, acho que a gente tem que pensar que de uma crise a gente tem que tirar as oportunidades. Todo momento que a gente vive de uma euforia, ou de uma tristeza, ou de uma crise, ou de um superávit, nós temos que tirar proveitos. E hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo realmente da crise e as empresas que estão querendo vir, e que estão querendo, tendo esta visão de uma crise, tirar proveitos, tirar melhorias, é justamente o que está acontecendo com relação a Sete Lagoas. Nós estamos querendo fazer, nós estamos fazendo as coisas acontecerem. Inclusive, saí agora, estava recebendo um grupo italiano que já assinou com a gente, o pessoal já está vindo para a aprovação da planta, para começar a iniciar as obras, iniciarem as obras. E é justamente isso, em todos os outros empreendimentos que estão vindo, os grupos que estão vindo, investidores, é justamente... O Brasil italiano é o pessoal da farmacêutica? A farmacêutica que vai fazer a fabricação de vidros, penicilina, essa parte toda, que vai... é da Estevanato, né? É da OMP, é um grupo italiano, OMP e Estevanato é a holding da empresa. Mas, realmente, o que está acontecendo é que não tem... Bete Sete Lagoas está em uma situação muito privilegiada a nível de logística, a nível próximo a Confins, próprio ao aeroporto industrial, próximo da 040. Nós estamos praticamente com um projeto executivo aprovado já, da duplicação da 424, 238, ou até um anel a ser feito. Nós temos linha férrea, nós temos a vontade da prefeitura em que farei fazer aquelas coisas acontecerem. Então, nós estamos dando... Nós não só estamos dando... Isso que eu queria deixar bem claro para a população, para os políticos, para os empresários, para a sociedade de Sete Lagoas. Nós não só estamos dando ou fazendo algum benefício para essas empresas. Nós estamos cobrando também. Então, todo acordo assinado, tudo está sendo feito. Existe um acordo de confidencialidade, existe uma obrigatoriedade, pelo menos os que estão vindo, ficarem pelo menos 20 anos no município, que tem que usar a mão de obra local. Então, é um alerta, inclusive, para o aeroporto do Sete Lagoas. Se especializem, estudem, profissionalizem, façam cursos técnicos, porque vai precisar, nos próximos dois a cinco anos, vai precisar muita mão de obra qualificada para essas empresas, as indústrias que estão vindo para a Sete Lagoas. Nós estamos reativando fortemente a escola técnica, a FUMEP. Vamos criar um centro tecnológico, já com a Universidade, com a Nifem, com o São João Del Rey, que já está aí, com a Santo Agostinho, com a Promove. E com... Desculpa se eu deixei de citar alguma, mas são tantas as universidades e faculdades que tem aqui na cidade, que isso tudo vai ajudar a todos, vai melhorar no nível do comércio, mais movimento, vai melhorar no nível de indústrias, quer dizer, na reativação e na oxigenação desse todo dentro do circuito de Sete Lagoas. Vamos incrementar o turismo também, o qual nós já estamos olhando também com outros empreendedores para mexer nessa parte turística, não só da Serra de Santa Helena, que é um cartão postal da cidade, da região, como a própria Guta Rei do Marco, e tantos outros pontos turísticos que nós temos importantes e belos dentro de Sete Lagoas e na região de Sete Lagoas. Então, as hortas comunitárias, nós estamos incentivando as hortas comunitárias, a nível... Junto com a Ematé, com a Embrapa, com os outros órgãos, e a equipe toda nossa está debruçada em termos de melhoria da horta comunitária. 20% da produção da região, dessa parte de horta e produtos não contaminados, é toda ela produzida em Sete Lagoas. O senhor me dá licença, eu sempre que faço esse programa, eu gosto de dar algumas ideias, algumas sugestões, e às vezes eu fico tentando buscar alguma coisa para ajudar, no sentido do que está acontecendo. Eu venho observando há muitos anos, até já participei muito próximo ali da Faconcel, olhando no dia a dia o trabalho do pessoal que faz aquelas hortas ali, naquelas avenidas. Eu acho que já era em tempo, pelo sucesso daquelas hortas, descobrir uma outra forma, que seria, tipo, você pegar empresas como a Epamig, a Ematé, até a própria Embrapa, que tem terreno, e doar o uso de parte do terreno para famílias que querem plantar, fazer ali hortas. Porque eu penso que se a gente tem um sucesso enorme naquela horta, que ela é dentro da cidade, se você tem um local apropriado, já com uma assistência de uma empresa dessa, que é do ramo, eu acredito que a gente pode aumentar a produção desses alimentos, que podem, por exemplo, ir diretamente para as escolas, pode ir para os restaurantes, e tudo sendo produzido aqui pelo próprio Ciclagoana, que tem condição de fazer isso. Então é uma sugestão de fazer uma parceria com essas empresas, que eu vejo que às vezes elas têm terrenos enormes, e têm condição de fazer uma doação. Quer dizer, o terreno não é da pessoa, mas ela tem lá o tamanho do canteiro dela, que ela pode plantar. Então é uma sugestão. Nós temos, sim, é uma sugestão muito bem-vinda, eu até posso até falar, tem interessante o senhor está colocando isso aqui, mas hoje pela manhã teve abertura de um encontro tecnológico na Embrapa, ao qual estávamos presentes, o presidente da Ematerra, o presidente da Epamigo, o presidente da Embrapa, secretários locais, prefeitos de outros municípios, agrônomos, agricultores, e nós fizemos uma reunião fechada lá justamente discutindo esse assunto. É interessante, vocês da imprensa são muito inteligentes e perceptíveis ao enxergarem e verem essas situações. E a gente, às vezes, está dentro de um contexto que a gente enxerga, mas não enxerga com tanta clareza as necessidades totais que o município tem. Mas nós estamos justamente conversando nisso, o que a gente pode fazer, porque dentro dessas áreas que eles têm, eles têm verdadeiras escolas, têm diversos canteiros de testes, canteiros de estudo, tecnologia, de aplicação de insumos, é um desenvolvimento constante de cientistas, de pessoas altamente capacitadas aqui na região do Sete Lagoas, todas as entidades que nós falamos, e pessoas que estão dispostas. Nós estamos começando, inclusive, agora com a aquisição que nós fizemos de equipamentos, de máquinas. Inclusive, vamos começar uma área dentro da piscicultura agora, na reativação de fazer barraginhas nos rios e perto das áreas de plantio. Então, a gente está numa constância de busca de melhorias e de condições para a melhoria, não só do agricultor, mas do próprio cidadão que trabalha na indústria, no comércio, em qualquer outro segmento. E ampliar também a mão de obra. Olha, para você ver, eu acho que a gente tem que valorizar muito Sete Lagoas ter uma Embrapa. Sim, na Embrapa exige Sete Lagoas. Então, o pessoal tem que divulgar, tem que saber... A cidade tem que... Tem uma equipe fantástica da Embrapa de Texas, como tem a Nemater, como tem a Epamig. Então, eu acho que... Nós podemos dar exemplo para outros. Sim, sim. Como em todo o segmento aqui, nós temos exemplos para serem dados, não só para os municípios ao redor, como para o Estado e para a nação. Nós hoje estamos dando um exemplo de captação de empresas, de empreendimentos para o Estado e para o próprio Brasil. Não só quer dizer que sejamos só nós Sete Lagoas, não. Mas na velocidade que nós estamos fazendo, estamos negociando, estamos trazendo, realmente é uma vontade que é a leitura do governo Márcio Reinaldo. Então, a vontade de fazer as coisas acontecerem e sentar e vamos ser ágeis, vamos ser competentes, vamos driblar. Isso é que eu peço também à população e aos empresários locais, o povo, os políticos, que abracem junto com a gente, independente de partido, independente de que segmento estejam, mas que todos estejam emanados no mesmo foco, que é o crescimento da cidade de Sete Lagoas, ter o crescimento a nível pessoal, a nível profissional de cada indivíduo, porque nós estamos em uma situação de crise. Mas nessa situação de crise, como um ditado antigo dito, nós temos um cavalo sendo passado e nós temos que pular nesse cavalo. Nós não podemos deixar passar mais esse cavalo, as oportunidades que nós estamos tendo. Inclusive, quando se fala em crise, você tem que se preparar para a hora que você não estiver em crise. Sim. Eu acho que o momento é esse. Dentro disso, até te chamo a atenção, porque é uma das suas secretarias também, com relação ao turismo, e não sei se o senhor sabe, mas há mais ou menos 10 anos atrás, nós tivemos aqui as faculdades com os cursos de turismo e aos poucos foram se eliminando, foi acabando e acabou o curso de turismo. Sim, justamente. Então eu acho que agora é o momento que... De reativar. É, reativar. Para reativar. Então é o que eu realmente... Porque eu estou vendo falando em faculdade de medicina, né? Sim, nós estamos trazendo faculdade de medicina também, a Unimontes também está vindo, tem a UNA também que já está aí, que eu quis dimensionar. Mas, com relação ao curso de turismo, nós vamos recender, sim, eu já estive com o secretário atual de turismo, com o ministro também de turismo, inclusive na quinta-feira à noite, com o que é nosso deputado, né, de Minas, que ocupa atualmente o Ministério do Turismo, como também o Ministério do Ministro dos Esportes, e o nosso secretário também, o Caixa, né, que é o secretário de turismo atual, justamente para poder voltar isso aqui, né, porque Sete Lagos é um exemplo a nível de qualidades naturais turísticas, né, e é um absurdo, nós não temos aqui, com tantas universidades, tantas faculdades, a gente não ter o curso de turismo, e é uma coisa que vai reaquecer, porque nós temos perto aqui a Gruta de Maquiné também, nós temos a Rota das Grutas, eu estou tentando trazer a Estrada Real para cá também, né, nós estamos tentando, a Prefeitura como um todo. Então, são coisas que têm que ser vistas, e estão sendo vistas, estão sendo olhadas, mas a gente precisa de ter o apoio, né, da comunidade, apoio dos políticos, apoio dos empresários, que isso é incondicional, isso eu tenho colocado, né, eu tenho pedido, mas eu tenho tido a resposta à altura também, né, então eu vejo que, de um ano para cá, realmente a cidade deu uma transformada, está enxergando coisas diferentes, com as obras que estão sendo feitas, com as empresas que estão vindo, com o que está saindo na mídia, e não é só na mídia local dos Sete Lagos, é na mídia estadual, a mídia federal, né, nós tivemos um entrego, até internacional, porque nós estamos aí negociando com alemães, com árabes, chineses, americanos, espanhóis, italianos, eu participei de uma comitiva, semana passada, com o primeiro-ministro da Suécia, lá na FIENG, junto com a CNI, com o governo do estado, é governo esse, inclusive, que se interessou também para o Sete Lagos, na apresentação que a gente foi feita, no dia da indústria também, Sete Lagos foi citada como exemplo, e como exemplo, inclusive, bom, e um exemplo preocupante, que é o que nós já fizemos, inclusive, um manifesto, para quem não sabe, com relação ao IVECO, a preocupação que nós estamos, por quê? com relação ao boato da IVECO fechar, possibilidade existe? Ela existe, mas nós não vamos deixar, já fomos a Brasília, o prefeito já foi a Brasília também, já fizemos o manifesto a nível da mídia, o governo federal, não está mais solicitando os equipamentos do projeto Guarani, que já estavam acordados, não está pagando, pelas dificuldades, todo mundo sabe, mas nós não podemos, e não vamos deixar, que a IVECO feche, ou que ela tenha algum rompimento, na segmento, que ela já tem, a importância que ela tem aqui, dentro de Sete Lagos, então, foi citada a Sete Lagos, a preocupação, eu queria só entender uma coisa, falou-se no fechamento da IVECO, em virtude da não produção do Guarani, mas a produção da IVECO é só isso? Não, não é só isso, mas o carro forte dela hoje seria este, com as encomendas que ela tem, com as necessidades que ela tem, e também por causa da crise, por causa da crise também, então a crise afetou todos os segmentos, todos os segmentos foram afetados, o pessoal do comércio está reclamando tanto que caiu, as indústrias reduziram turnos, enquanto a partida, outras empresas aqui em Sete Lagos, em volta de Sete Lagos, dobraram a produção, criaram o terceiro e quarto turno, então nós estamos tendo momentos diferenciados, em segmentos diferenciados, então a gente tem que estar atento a isso, a população tem que estar atenta a isso, por quê? Porque nós estamos tentando acolher a todos, atender a todos, e ver todas as necessidades, a própria AMBEB também que está aí, trabalhando, tentando a busca, hoje na verdade a gente tem que ser criativo, nós temos que procurar o mercado, temos que ativar o mercado, isso ali eu estou falando a nível de desenvolvimento econômico, a nível de as próprias indústrias e comércio, então quer dizer, todos os segmentos estão sendo afetados, está olho nu e publicado, e dito aí na imprensa, na mídia, constantemente, mas ao mesmo tempo que está acontecendo isso, nós estamos tendo outras oportunidades, estão tendo outras chances, e acho que nós temos que estar fazendo isso, mas em comum, em comum acordo com a cidade, quando eu falo com a cidade, é uma cidade como um todo, verdadeiramente a cidade, o povo de Sete Lagoas, os políticos de Sete Lagoas, os empresários, os comerciantes, os ruralistas, com o Ministério Público, com o Judiciário, então todos têm, eu peço sempre, e a gente não pode perder, como já perdemos a comunidade, por alguns segmentos não estarem emparelhados com o crescimento de Sete Lagoas precisa, e as necessidades que nós estamos colocando, né, importante, essas necessidades, essas que nós temos feito, toda ela num processo mais claro e transparente, na maior licitude, para que não haja nenhum problema, para que a gente realmente possa fazer as coisas acontecerem, e acontecerem com a curto e médio prazo, virem os resultados aí para a cidade como um todo. Certo. Tá, e nós estamos conversando aqui com o doutor Saulo, é um assunto muito interessante, falar do desenvolvimento de Sete Lagoas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, e já já voltamos com o segundo bloco do programa Santiago Entrevista. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto